Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Termina hoje o prazo de inscrição para Bolsas do ProUni. Até a noite desta quinta-feira, mais de 638 mil pedidos foram registrados, já que cada candidato pode escolher até duas opções de curso. Para este segundo semestre, são mais de 147 mil bolsas integrais e parciais em universidades particulares. A inscrição deve ser feita pela internet na página siteprouni.mec.gov.br. E ainda sobre educação, começa hoje o prazo de matrícula para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o país, de acordo com as notas do Enem de 2016. O prazo vai até a próxima terça-feira, dia 13, e as inscrições devem ser feitas pela internet na página sisu.mec.gov.br. E as agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado para novos saques de contas inativas do FGTS. Por conta do feriado de Corpus Christi, o governo decidiu antecipar o saque para os nascidos em setembro, outubro e novembro. Nesta fase, vão ser liberados quase 11 bilhões de reais. As agências da Caixa vão abrir amanhã entre nove da manhã e três da tarde. Na próxima semana, até quarta-feira, as agências vão funcionar duas horas mais cedo para atender esses trabalhadores. Podem retirar o FGTS nativo, o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa, até 31 de dezembro de 2015. Quem perder o prazo tem até 31 de julho para sacar. E o prazo para o saque do abono salarial de 2015 termina no próximo dia 30 de junho. Mas até agora, mais de 1 milhão e 800 mil trabalhadores ainda não retiraram o benefício. Tem direito ao abono salarial quem trabalhou com carteira assinada por 30 dias em 2015 e teve remuneração de até dois salários mínimos. Para retirar o benefício, é necessário estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. O benefício está disponível na Caixa e no Banco do Brasil. Para saber se tem direito ao abono, os trabalhadores podem fazer a consulta na página do Ministério do Trabalho, na internet ou pelo telefone 158. E oportunidade de emprego em apenas um clique. Com o aplicativo Cinefácil do Ministério do Trabalho, é possível consultar vagas de trabalho, se candidatar a uma delas e até agendar uma entrevista. Tudo isso sem sair de casa. Há quatro anos, Elenilde busca uma colocação no mercado de trabalho. Até agora, a oportunidade ainda não chegou, mas ela é insistente. Esta foi a segunda vez, nos últimos dias, que a candidata a uma vaga de auxiliar de serviços gerais vai até uma agência do trabalhador em busca de emprego. Mas a partir de agora, ela vai poder acompanhar as vagas e se candidatar a uma delas sem sair de casa. Elenilde baixou o aplicativo Cinefácil, desenvolvido pelo Ministério do Trabalho, que permite acessar as oportunidades de emprego e agendar entrevista diretamente com o empregador. Para ela, a nova tecnologia vai possibilitar economia de tempo e dinheiro. Às vezes não tem nem dinheiro para pagar ônibus, trazer uma criança, criança de colo. O aplicativo pode ser instalado em celulares e tablets e permite que as pessoas acessem, além das vagas de emprego, informações sobre a bônus salarial e acompanhe os pagamentos de parcelas do seguro-desemprego. Para utilizar o aplicativo pela primeira vez, o trabalhador precisa de um código de acesso. Para obter o QR Code, que é o código de acesso ao aplicativo, o trabalhador tem que vir até uma agência do Cine, ou então, se ele já estiver cadastrado no Sistema Nacional de Emprego, pode gerar no portal Emprega Brasil. Com o acesso liberado, a pessoa pode consultar as cerca de 50 mil vagas diárias de todo o país que o Cine disponibiliza. A inserção das vagas pode ser acompanhada em tempo real. Desde que o sistema, que é o aplicativo, encontre uma vaga no mesmo perfil desse trabalhador, o sistema vai enviar um alerta dizendo se esse trabalhador tem interesse ou não por essa vaga. Esse trabalhador, quando ele opta por querer pleitear essa vaga, ele já é marcado com o empregador uma entrevista de emprego. Já tem ali para ele a hora, o local, que ele vai se dirigir para fazer aquela entrevista de emprego. Com o uso do aplicativo pelos trabalhadores, a fila dos postos do Cine devem ser reduzidas. A ferramenta foi lançada em maio e já registrou mais de 100 mil downloads em duas semanas. O trabalhador, hoje, ele economiza ao não ter que gastar com vale-transporte, ao não ter que se alimentar fora da sua residência, porque ele pode consultar se existe ou não essa vaga de trabalho para ele, da sua casa, com o seu aplicativo, que está no seu celular, facilita e dá mais dignidade ao trabalhador. As obras de Oscar Niemeyer e o traço inconfundível do maior arquiteto brasileiro vão ser, a partir de agora, protegidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Os palácios do Itamaraty e da Alvorada, em Brasília, o Sambódromo do Rio de Janeiro e o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O trabalho de Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos brasileiros, está em diversos locais do Brasil. São pelo menos 27 projetos espalhados pelo país, que agora passam a ser protegidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A maior parte das obras de Oscar Niemeyer fica aqui em Brasília, e entre as mais importantes está a Praça dos Três Poderes. O arquiteto projetou o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, que juntos são o coração do governo brasileiro e o cenário das decisões mais importantes do país. Foi um momento tão feliz e que a obra do Oscar ressalta, é claro, pela dimensão real que ela possui de valor e pela sua dimensão histórica. Ele constrói monumentos, obras, que não perdem a dimensão humana, mas que ao mesmo tempo representam aquilo que a cidade queria ser, uma cidade capital de um país. Quem vê, logo reconhece. Pelos traços, né? Esses traços no Niemeyer é inconfundível. Só ele que tem mesmo. E não há quem não admire. Um motivo de orgulho, até porque ele também é um grande artista do nosso país, né? Ele é fenomenal. O trabalho de Oscar Niemeyer foi tombado pelo IFAM por reunir elementos importantes para a história e a cultura do país. Com a proteção, qualquer intervenção nas obras tombadas deve passar pela avaliação do Instituto. Um reconhecimento da contribuição da obra do arquiteto para a sociedade brasileira. As obras do Oscar é tudo aquilo que a gente queria que o Brasil fosse. Belo, digno, inventivo, leve. Eu acho que a obra do Oscar tem essa dimensão que transcende a ele mesmo, que transcende ao nosso tempo. E nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde na nossa próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR.